A melhor bebida vence! No vídeo de hoje, a melhor bebida vence. Só que hoje nós temos convidadas. Então bora conhecer quem tá com a gente hoje. Manupina. Você é convidada por acaso? Malu Rangel. Ana Júlia. E eu! Elas já separaram um time. Desse lado vai ficar Ana Júlia e Lorena. Como elas são maiores, então elas vão ficar só elas duas. Desse lado, o trio. Manu, Yasmin e Malu. E aí, vocês de casa que vão decidir quem fez a melhor bebida. Esse time vai fazer a bebida da Aurora. Princesa Aurora. E esse time vai fazer a bebida da... Rapunzel. Da Rapunzel. Da cor roxa e daqui da cor rosa. E agora a gente precisa saber quem é que vai começar a montar, né? A gente! As duas? Não, não, não. O que é isso? Então pega o meu tesouro. Não, pega a julela. Vai. Calma aí. Como que vai ser? Pega o papel tesouro. Quem ganhar escolhe quem vai começar. Concorda? Concordo. Quem ganhar escolhe. Se começa ou se deixa a outra começar? Sim. Então tá, vai. Pega o papel tesouro. Mas... Quem ganhou foi você? Você começa? Não. Mas eu vou ser boazinha. Vou deixar elas começarem. Ah, que bom, né? Só pra copiar a bebida delas na vez de vocês? Com certeza, né? Será que é por isso? Não, acho que é por isso. Porque não a gente conta o porquê. Meu Deus, tô chocada. Então vocês vão primeiro me mostrar o que vocês têm aí pra montar a bebida. Ó, suco de uva. Suco de uva. Mais suco de uva. Mais suco de uva. Mais suco de uva. A gente tem um energético. De açaí. De açaí. De açaí. Não me engano. Chantilly. Chantilly. Temos minhocas coloridas. Temos esse pozinho de uva. Ela não sabe o que é esse pozinho, vocês sabem? É gelatina. Isso, um pozinho. E tem mais leque de uva. Dois. Caveira. E também temos... Mostra aí. As minhas. E caveira. Finitube. Finitube. Ok, então bora começar pelo time Roos. Vocês têm que usar todos os ingredientes na bebida. E o pessoal de casa vai acompanhar e no final eles que vão decidir qual foi a melhor bebida. Tá bom. Malu vai começar colocando suco de uva. Vai. Bota aí o suco. É só um pouquinho, gente. Vamos colocar o resto. É só um pouquinho porque tem que ter espaço na taça pra tudo. Tá bom. Coloca mais um pouco. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, coloca. É, eu vou precisar de mais, bota mais. Agora eu vou colocar esse... Hum, deixa eu ver qual que eu coloco. Esse suquito de uva aqui. Que parece ser bem gostosito. A nossa bebida vai ficar melhor, gente. Ficando bem pequeno, graças a Deus. Vocês já podem, enquanto a gente se abrir, nós outras, ó. É, gente, pra poder ir ajudando já o colega. Vamos já colocando. Aí assim tá bom. Elas têm uma técnica diferente. A Nú já tá botando. Tá já molhando lá de fora. Ele não é muito roxo, não. Não é mais transparente. Tá bom. Mas o importante é que a nossa bebida não fica no roxo. Vai, bota aí. Sequinho de uva. E a Yasmin tá colocando mais uma. Também não é muito roxo, não. Então é mais transparente. É transparente do que é roxo. E a nossa bebida tá ficando transparente. Tá bom. Tá parecendo um morango. Morango não pode. Tem que ser roxo. Tem que ser roxo. Vai, aperta. Gente, quase que a casa caiu aqui. Sai de novo. Cara, deixa eu ver isso aí. Tá bom. O que vocês estão fazendo aqui? Não, não. Ela pegou alguma coisa. Devolve. Devolve. Devolve pra gente. Devolve. Gente, não vai. Pega o dela. Pega o dela. Não vai, não vai. É muito ruim. É ruim? Ó, e agora? O que mais que vai ter aí? Não, calma aí. Não é assim que abre, não. É assim? Não. Vocês vão esbarrar no negócio. Para, gente. Vocês são do mesmo time. Ah, abri o colo. É, eu ia fazer isso, né? O que que é isso? É o energético de quê? Qual sabor? Açaí. Açaí? Açaí. Tem que ver. Essa aqui é roxinha. Eita! Vocês querem roxar? Vamos trabalhar. Vai perder ponto, hein? Vai perder ponto. Chega, chega. Vai transbordar. E agora? A gente vai dar uma pitadinha de gão. Ah, agora a gente vai botar o quê? Não, agora vamos enfeitar a nossa taça. Vamos mudar assim de primeiro, rodeando a taça. Rodeando? Como é que vai rodear a taça com isso aí? A gente vai fazer assim, ó. Isso. Cuidado pra taça não cair. Tá dando certo? Ai, Tim, ajuda aqui a enfiar. Eita aí, Tim. Acho que é velho. Vai, enfia aqui. Pronto. Calma. Ai, gente, que legal. Amei, meu Deus, que lindo! Ih, tá ficando bonito, hein? Olha isso, gente. As invejosas falaram que tá feio. As invejosas falaram que tá feio? Nem sei o que são as invejosas. Cuidado, cuidado. Você caiu aqui dentro. Gente, não vai me dar caramba. Gente, tem que segurar a taça. Uma olhadinha. Como é? Segura a taça aí. A gente manda tudo aqui enfiar e mostra cair. Tem que segurar a taça, gente. Senão vai cair. Já decoraram a borda. E agora vocês vão botar o quê? Chantilly. Chantilly. Será que vai dar certo? Ai, isso é muito ruim. Não! Tá caindo. Meu Deus. Ai, ela quer botar na borda. Ih, meu Deus do céu. Como é que tá ficando isso? E agora? Completa mais. Deixa eu colocar isso aqui que você é muito ruim. Manuela. Manuela? Gente, tá caindo tudo. Olha, nós vamos cair. Tá vendo? A gente tem que completar aqui primeiro pra depois ir colocando, entendeu? Agora sim. E agora? Tem mais algum enfeite? Chega, Manuela. Come aí, Manuela. Nossa, tá bonita, hein? Mas chega e tem que sobrar pra outro time. Chega, Manu. Chega, Manu. Chega, Manu. E agora? Que lindo. Isso. Vira pra cá, então. Ah, pá. Ai, gente, amei. Nossa, tá muito bom. Tá caindo. Muito bom. Não problema não. Vai, vamos botar. Vai, bota o pozinho aí. Agora um pozinho roxo em cima. Ai, bota aqui na frente também pra enfeitar. Ele não é tão roxo. Ai, vai, bota mais. Tá ficando bonita, hein? Tô gostando. E a inveja, a cara de inveja delas. A cara de inveja delas. Eita. Não tem mais, não. Não tem milhoca roxa. Não tem problema. Finalizaram? Vamos lá, gente, lindo. Não. Vai afundar, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Esse foi o resultado da bebida do time da o que mesmo? Rapunzel. Da Rapunzel. Chegou a vez de vocês. O que vocês têm aí pra montar a bebida de vocês? A gente tem um suco de morango, suco de goiaba. Suco de quê? Suco de tutti-frutti. Um Nesquik. Um energético de frutas verminhas. Marshmallow de morango. Babaloo. Tiny tubo. Marshmallow de coração. Beijinho. Sorvetinho que tem os rosas. E esse com escoitinho. Plantadura. E suco de tang. Nossa, vocês têm bastante cor, gente. Então pode começar. E o chantilly também. E o chantilly pode usar também. Pode começar. Pode começar a montar a bebida de vocês. A gente vai começar colocando suco. Suco adente, que ele é meio diferente de um leite. Vai água. Tô curiosa pra saber como vai ficar a bebida de vocês. Eu acho que vai dar super certo. Será que vocês serão as vencedoras? Será que vocês serão as perdedoras? Olha que lindo. É rosinha. É rosinha, ó. Pronto. Tá bom, tá bom. Gente, olha que lindo. Agora eu vou colocar o suco de tutti-frutti. É rosa aqui em cima. Vai, gente. Ué, não é rosa, gente. É transparente. Tá bom? Ainda não tem gente. Vocês que sabem. Tá bom, tá bom. Agora eu vou colocar o suco de goiaba também. Ah, meu Deus. Será que você tá aqui na cabeça? Aqui. Vou colocar o suco de goiaba. Vou colocar só um pouquinho assim. É um pouquinho rosa, né? Esse aí é mais rosinha. Um pouquinho. Agora, o Nesquik. Nesquik, que vai dar uma diferenciada. Vai ser um toque do nosso suco. Total, gente. Total. Olha, esse aqui é rosinha. Olha. Esse é rosa, hein? Esse é rosa. Tá bom. Tá bom. Vamos mudar um pouquinho? A gente tem que colocar mais bebida. É, mas vamos mudar um pouquinho isso aqui? Vamos. Pra dar uma rosinha. Porque não tá muito rosa. Vai ficar muito rosa. E a gente tem um suco bem rosa, né, gente? Muito rosa. Aqui, ó. Como é que abre? Gente, por enquanto tá ficando assim. Com certeza vai ganhar. Com certeza. Quem vai escolher o pessoal de casa. Então, nem adianta achar que vai ganhar. Porque o pessoal de casa que vai decidir. Elas estão aqui cochichando. Ó, vamos colocar um pouquinho isso aqui. E a gente mistura com o canudinho. Ó. Tá ficando rosa. Ficou bonito. Mas eu acho que a gente tem que colocar mais um pouquinho de suco. Não, eu acho que o suco não fica água. Água? Que água? Água, né, rosa? Não, não tá no negócio bonito. A bebida de vocês tá fraquinha, hein? Elas encheram, hein? E vocês? Tá bom. Agora a gente vai... Vou dar mássimo de goiá. Não, não fica ruim. Agora a gente vai colocar isso aqui. Coloca isso aqui. O que que é isso? É energético de frutas vermelhas? É energético. Vamos ver se ele é rosa? É rosa. Esse é rosa. Olha que lindo que tá, gente. Ui! Aí, gente, olha. Tá ficando super... Agora a gente coloca o que? Tá com uma cara boa. Não, não tinha que ir, não. Vamos colocar... Deixa eu tirar. O Babalu, Babalu, pra dar uma caldinha. Vocês vão fazer calda de Babalu? Sim. Mas só com dois, só que tá... Aí a gente coloca em cima depois a caldinha. Gente, vai cair. Vai cair, vai cair. Elas inovaram e vão fazer uma calda de Babalu. Eita! Que esse tem até calda de Babalu, gente. Mas a decisão está na mão de vocês. Quem vai decidir a melhor bebida são vocês de casa. Agora a gente vai ficar o carro juntinho? Vai, posso colocar? Não. Posso sim. Vai ser aqui. Vai, bota em volta. Cuidado. Não, não, não. Vamos colocar tudo isso. E volta, acho que vai cair, hein. Aqui, não. O chantilly não caiu. Ó, olha só. Qual a estratégia que vocês vão usar? Vamos usar a estratégia. Vamos botar várias chubes aqui. Vamos botar algumas assim. Pro chantilly não derreter, entendeu? Isso, aqui é assim. Isso, pra ele não derreter. Pra ele não afundar. Não afundar. A gente vai fazer tipo uma proteção. Ah, tá. A proteção pro chantilly ficar em cima e não acontecer isso aqui que tá caindo no delas que ele afundou. Não acontecer isso. Nossa estratégia era essa. Deixar elas começarem. E o nosso chantilly não derreter. Porque a gente já tinha pensado nisso. Caraca, isso não vale. Sério que vocês pensaram isso? Agora a gente coloca... Não, vai, vai botar mais um. Mais? É, tá muito fraco isso aí. Aí o nosso chantilly não vai derreter tão rápido. É, entendi. Olha como tá ficando. Eles tão fazendo um jogo da velha aqui em cima. Olha, o que vale é a beleza. Faz bonitinho, né, Júlia? Não, Júlia, vai. Eita! Será que é mais aqui, amiga? Já está finalizado? Não. Não, não, Júlia. Cuidado, cuidado. Ó, tem que colocar mais aqui, ó. Pera aí. Copionas! Tá bom, né, Júlia? Tá bom, né, Júlia? Tá bom, né, Júlia? E agora, vai ter decoração ou esse não tem decoração? Vai ter decoração. Biscoitinhos. Biscoitinhos. E vamos contar também cadê o pozinho. Ah, não, mas tá derretendo. Pois é. Cadê o pozinho? Aqui, o pozinho. Ó, o biscoitinho. Vai ter biscoitinho e pozinho de morango e o biscoitinho não vai entrar. Vai sim, ele vai. Vai afundar tudo. Na bordinha. O que que é isso, meu Deus? Tá caindo a bola, Ana Júlia, ferrou. Não, vai, continua. Não tem o que fazer. Continua que o pessoal tem que escolher. Vamos colocar, então. Tô pondo o pozinho. Vai finalizar com o pozinho? Sim. Gente, a decisão está na mão de vocês. Já pode escrever nos comentários qual que vocês estão gostando mais. Vou botar um sorvetinho. Um sorvetinho, pode ser? Se for rosa, pode. Vai cair. A gente coloca aqui, ó. Vocês têm que colocar alguma coisa. Acaba logo porque tá despencando, hein? Tô louca. Onde eu acho que deu? 10, 9, 8. Finalizou com o moranguinho? Ai, que lindo! E assim ficou a bebida delas. Agora eu vou chamar os dois times e vocês vão escrever nos comentários quem venceu. Resultado final da bebida e agora vocês que vão decidir se foi esse time que venceu com esta bebida roxa. Derreteu, mas eles viram como ficou. Ou se foi esse time que venceu com esta bebida rosa. Então escreve aí nos comentários e bora ver quem vai ganhar. Agora a melhor parte. Provar! Vocês vão provar. Calma, calma, calma. Uma de cada vez. Vamos começar por Lorena. Você vai provar o seu e vai dar nota pro seu e depois vai provar o delas e vai dar nota pro delas. Nota pro seu. Tá muito bom. Muito bom? Tá muito gostoso. Aham. Agora aprova o delas. Delícia, amei. O mesmo canudo, o mesmo canudo. Não vale roubar. Se tiver bom, tem que falar que tá bom. Adiei, tá muito horrível. Diz elas que tá horrível. Manu, vai você, Manu. Prova o seu, Manu. Meu? É. Tá gostoso? Tá gostoso? Não. E agora aprova o delas. Você vai ter que dizer qual que tá melhor. Horrível, péssimo, meu Deus. Eu não tô entendendo. Ana Júlia. Prova o seu, Ana Júlia. Que delícia. Pode tomar um pouquinho. Sério que tá uma delícia? Muito bom. Agora aprova o delas. Muito bom. Não dá. Não dá nem pra colher. Não tô acreditando. Malu, prova o seu, Malu. Prova o seu. Prova, Malu. Prova, Malu. Tá bom ou tá ruim, Malu? Agora eu provo o delas. No mesmo que a Nú. Ela tá gostando da Nú. Ela tá gostando da Nú. Ela disse que nenhum. Tá bom. Vai, é... Yasmin, prova o seu. Prova o seu. Vai, Yasmin. Confia, Yasmin. Tá bom. Viu? Ela disse que tá bom. Agora aprova o delas. Muito bom. Essa é muito gostosa. Só vai faltar a Manu, né? Já provei. Horrível, horrível. Você já aprovou, Manu? Já provei. Gente, essa daí foi a opinião delas. Agora vocês colocam nos comentários qual foi a opinião de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou já... Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.